Grande Deus, Eterno Pai, Te agradecemos Senhor por esta hora, pelas vidas dos Teus filhos Everton e Rebeca, que se encontram, ó Deus, neste altar diante do Senhor e das testemunhas aqui. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor reservou Everton para Rebeca e Rebeca para Everton. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua direção, a Tua orientação e a Tua condução dessas vidas. E certamente, o oravante será marcante a Tua presença, a Tua companhia, a Tua graça derramada sobre essas vidas. Senhor, orienta-nos em tudo, perdoa os nossos pecados, dirija as nossas vidas, Assim nós oramos, no doce nome de Jesus. Amém! 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 You're the fire and the flood And I always feel you in my blood Everything is fine And your head's resting next to mine Next to mine You're the fire and the flood Now listen here, she said Boy, when you know you're numb And I know Now you seem to need to do what this people most want That is a kiss I want to see you kissing You're the fire and the flood And I always feel you in my blood Everything is fine And your head's resting next to mine Next to mine I know The fire and the flood I know It's just a kiss And it's just a kiss It's just a kiss Obrigado.